Ele é um segundo apaixonado Ele é um candidato Ela era sua, minha era tudo Quem tinha seu amor, sua paixão Me dava amor todo dia Me dava casa de comida, raiva e televisão Mas chegou logo o primeiro Com um pouquinho de dinheiro Carregou sua mulher Me deixando arrasado hoje Me vem me agar chorando no cavale Me deixando arrasado hoje Me vem me agar chorando no cavale Carregou que você! Ele é um segundo apaixonado Me dava chover Com um pouquinho de dinheiro Me deixando arrasado hoje Me deixando arrasado hoje E é uma lua, uma lua, eu não quero parar de vergonha